É isso mesmo então, daqui a pouco é nóis. Vai, pede breque! O prego vai... Vai lá prego! A ladeira que ele vai descer é a mesma que eu desci o local. Vou guardar uns instantes. Vou pegar aquele na curva. Se tomar um rola vai ficar gravado. Esse vai ficar mais tarde. Olha o loucão descendo. Vamos ver galera. Nossa, que pegada de louco! Vamos lá galera! Tomei ideia do louco! E aí, qual foi a cena? É eu mesmo, vagabundo! Aqui ó! E de lá pra cá pra andar no bagulho! Bala até louco! Adrenalina na veia! Bala até foda! Doideira mano! Vai descer outra! Skate no sangue! Injetando cada hora mais! Quero mais! Não tem prancha vai no skate merda! Quero mais! Quero mais! Olha os carrinhos! Olha os bois! Falou! Tchau!